oi gente, então hoje a gente veio aqui pra gravar um vídeo pra vocês, em homenagem ao dia das crianças que já tá chegando quem vai cozinhar? Eu! O que você vai fazer pra gente comer? Pão de queijo! Então a gente vai fazer hoje pão de queijo e lucro de farol, então o que você tem que fazer, Ayla? Dá um like no canal! Então gente, já dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações a gente segue lá no Instagram e... vamos lá né, Ayla, pra ver como é que faz com queijo Bom gente, já lembrando que os ingredientes vão estar todos aqui na descrição do vídeo direito Então gente, a gente vai colocar o ovo óleo leite lembrando que todos os ingredientes e quantidades estão na descrição do vídeo o queijo agora o que você precisa fazer? tá? o queijo bate aí, vai na frente então óleo por milho vai óleo e agora você vai deixar? ralinho de queijo para a amesão ralada joga ele em ela não e agora você vai deixar? você vai deixar de novo? Agora o que você vai botar aí? Tá Essas forminhas são forminhas fornáveis Mas vocês podem, se você for forminha de silicone Ou como de cupcake Ou como de cupcake mesmo Então vamos lá Então gente, agora eu vou colocar o meu forno E depois eu vou comer tudo de uma vez E ninguém vai comer meu bolo E eu vou comer tudo de uma vez Ficai de olho Vamos provar, mas antes da gente provar Segue lá no meu Instagram Que é mais nutridorioficial No Instagram de Ayla Sabe o nome do seu Instagram? AylaGoz5 Gente, vou deixar aqui embaixo e direitinho na descrição E agora vamos provar Você vai provar ou não? Com os queijos, não tá com os queijos não Não, gente, menina Morde! Gostou? Uhum Gostou? Tô comendo mais e só ver que você gostou mesmo Gente, sério Estou muito louco Então gente, foi isso Se você gostou Curte, deixe o seu canal Me inscreve no meu Instagram No Instagram de Ayla E... Diabo comendo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau, tchau